Senhor presidente, senhores e senhores deputados, a Embrapa abriu ontem o quinto agrichou lá em Petrolina e nós tivemos a honra de estar presentes lá com representantes de vários ministérios, o prefeito da cidade, deputado Odacir, e 25 mil pessoas vão passar nesse agrichou. É muito importante, lá esteve o MDA, esteve o Ministério da Agricultura, o INCRA através de seu presidente e observaram que mesmo todo o apoio do governo ao agrichou, a Embrapa levando toda a sua tecnologia, os agricultores, principalmente da agricultura familiar, lá estava a CONTAG, estava o ITERP e tantos outros, carece de muito mais atenção. Estamos aqui registrando esse evento e pedindo ao governo da presidente Dilma que continue dando o apoio que vem dando, mas se possível com mais atenção ao semiárido brasileiro. Obrigado, presidente.